Baby First! Clique no botão de inscrição abaixo! Gui Gui Gaga! Gui! A part... Gui! 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acordeão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Gugu e Gaga Gugu e Gaga Gugu e Gaga O primeiro sorriso O primeiro passo O primeiro aplicativo First apresenta Os primeiros vídeos Jogos educacionais Músicas As primeiras amizades do seu bebê Todo conteúdo para seus pequenos Em um só aplicativo First procure já nas App Stores por BF100 Músicas 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 Tchau, tchau. Tchau. Violoncelo Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Gugu e Gaga Gugu e Gaga Gugu e Gaga Gugu e Gugu e Gaga Gugu e Gugu e Gugu Ah, ah! Ah, ah! Ah, ah! 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 sorriso. O primeiro passo. O primeiro aplicativo. First apresenta os primeiros vídeos. Jogos educacionais. Músicas. As primeiras amizades do seu bebê. Todo o conteúdo para seus pequenos em um só aplicativo. First procure já nas App Stores por BF100. O primeiro passo. Agora vamos ao seu português. Agora vamos ao seu português. Agora vamos ao seu português. Tencemato. 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 Então, vamos ao seu português. Tencemato. Ah, ah, ah Ah, 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 ah. Ah! 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 Biu Biu! Biu Biu! Biu Biu!